Beleza, a roda já está solta Falta eu levantar o carro mais um pouquinho Pedro, pausa aí que eu vou lá levantar Pessoal, vou mostrar o macete para vocês Para soltar aqui Na pinça é 14 É muito duro às vezes para rodar Você pega uma combinadinha Encaixa aqui Vem cá Pronto, aumentou a alavanca Você faz menos força Agora vamos remover A pinça vai sair Como na troca de disco tem necessidade de sair a pinça inteira Então eu não vou só levantar a pinça Como eu faço normalmente Eu vou tirar ela toda Igual no outro vídeo que eu fiz Deu para notar o quanto a pinça fica colada Eu ponho silicone nela Aí ela cola tanto que Fica impossível Vamos tirar aqui a pastilha Ó Essa daqui como é que chegou no ferro Mas não pegou no ferro ainda não Mas eu sabia que estava na hora de trocar Estava perto Mas eu já tinha um joguinho guardado Só esperando esse dia Os pistõezinhos Tirar Para a gente lubrificar lá na mesa Deixei isso aqui Vamos Fechar aqui para o pessoal ver Quem não aprendeu no outro vídeo Tem oportunidade de aprender nesse A pastilha velha Encaixa a pastilha velha aqui Está pegando aí Pedro? Para a gente fechar aqui o Só ver se amacia um pouco as borrachas E limpa depois com o pano lá dentro Tem certas coisas Você não pode ser miserável não Porque na hora que você vai fazer O civil se der errado Olha lá Comprimindo os pistões Comprimindo o pistão Sem muita injeção de saco Aqui é o negócio que você vê os outros Fazendo com chá de fenda Que não existe não É gostar de sofrer demais Não é possível Um sargento desse não custa 50 reais Ainda nem consegui Comprimir aquele ali direito Porque a pastilha está muito torta Pode pausar aí Pedro Para não ficar grande o vídeo Eles já conseguiram o conceito qualquer A gente tem que remover o cubo Para a gente poder acessar Tirar a tampa Acessar aqui Tirar isso aqui E puxar tudo para fora Vamos ver aqui Cara eu não tenho certeza Só um minuto Eu vou Deixa eu gravar Tá vamos tirar primeiro a travinha Você tem que ter esse alicate aqui Para afastar as travas Aqui ó Nas travas é uma só Que a gente tem aqui Aqui ó Sai inteirinho Tá vendo Você guarda no lugar Que você não vai perder Vamos por aqui no estribo Pronto Essa trava aí Que eu falo com vocês Se vocês montarem a trava Que vai atrás Aqui no cubo Errado Ela é uma roelinha cônica Você não põe essa trava nunca Você vai quebrar a cabeça E não vai pôr Só que nessa Nós não vamos mexer ele agora não É só se a gente fosse trocar a coisa Que precisa de mexer Nessa tal trava cônica Lá de trás 14 Na montagem aqui Eu sempre limpo E passo um silicone De temperatura Porque o que a gente não quer É que sai vazando aqui tudo Tá me dá um minutinho Que eu vou separar a bagunça aqui Que eu vou pegar a chave de fenda Que nós vamos soltar a chave de fenda E rodar a rosca ali Do rolamento Trava aí Aqui gente Temos dois parafusinhos Philips Aqui dentro Numa ruela Que trava Uma porca gigante Que você coloca Pra poder Segurar A regulagem do rolamento São dois parafusinhos Philips Grossa Não enfia Philips fina aqui não Que se espana com a facilidade E você depois Se estrepa pra montar Dois parafusos Vamos tirar Vamos colocar separado Coloca eles aqui João pra eles ver Lá Aí Você vai remover A travinha Ela vai vir inteira Pra fora Ela tem Uma chaveta Na ponta do cubo Ali Do eixo do cubo Saiu inteira Limpa direitinho Você vai precisar Disso depois Você tirou Você tem que saber montar A chavetinha Deixa ela aqui Deixa ela aqui Agora vamos ver Se vai bater ali A rosca na gente Se ela vai sair De primeira Pausa aí Deixa eu achar um Pessoal Eu peguei um ponçãozinho Encaixei ele no buraquinho Que tem aqui Tá rodando lá dentro Rodou A gente pega um alicate assim É só pra afrouxar um pouco Aqui tava muito duro Não teve outro jeito Isso aqui é a regulagem Da porca Que segura O rolamento no lugar A regulagem do rolamento Da porca Tá vendo Vamos colocar ela também ali Depois vou limpar tudo Pronto Aqui já tá mais ou menos solto E vou lá atrás Só pra gente soltar aqui a pinça Pausa aí Que nós vamos lá embaixo Tá filmando? Pedro, mostra pra eles Que pequenininha alavanca Que eu tive que fazer Pra remover o 17 Que segura a pinça atrás Viu que pequenininho? Mostra pra eles Aonde que tá Entra com o celular aí A gente tem que remover Esses dois aqui Esse E mais esse Pra pinça sair inteira E a gente levar o disco Lá na banca Já deu pra ver? Então pode parar Que eu vou remover Esses dois parafusos E a gente volta Pessoal Aqui no espelho Atrás Tem dois parafusinhos Dez Você tem que removê-los também Ixi Saiu foi tudo Tá fácil Você sempre observa Se esse buraquinho aqui Não tá quebrado E esse aqui E esse aqui Justamente porque Se isso tiver quebrado Se o carro fazer Esse barulho aí Inferno Pausa aí Pedro Vamos lá Aqui gente Vocês vão tirar assim Com o maior cuidado Porque aqui Chão cheio de terra A gente não quer Que o rolamento Da gente vai parar no chão No chão cheio de terra Inclusive porque Eu já até expliquei Por grão A graxa tá preta Mas eu não vou trocar Essa graxa Eu vou enterar Vou colocar aditivo E vou guardar Não vou trocar Essa graxa Que ela tem um aditivo Nela a base de teflon Eu já tinha aberto isso Colocado a graxa A base de teflon Não quero perder o teflon Então não vou trocar a graxa A mão na frente Pro rolamento no espencar Aí ó O que eu falei Rolamento no espencar Se você não tá com a mão Tá vendo Depois eu vou vir aqui E vou dar uma limpada aqui Tá tudo na mão O cubo junto Ah aqui tem uma gambiarra Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aqui Tive que colocar a latinha De refrigerante O parafuso Quebrou uma vez O João Pedro Sabe o João Pedro Esse cameraman É bruto ele O braço forte Foi lá Apertou Quebrou o estojo Tive que trocar Só que ele ficou Meio fininho Coloquei isso aí Tá vendo Vamos lá Depois eu vou limpar aqui Não precisa eu mostrar Pra vocês limpando Que você sabe É só passar um pano Vamos lá Na mesa Pois é O João tá rindo Que eu falei Que ele quebrou o negócio Mas o João aqui em casa É conhecido igual Por Hancock Quem já ouviu falar de Hancock Aquele super herói Que quebra tudo É muito desastrado É igual o João Aqui ó Uma 14 Na ponta da pneumática Torcei pro compressor Não ligar Atrapalhar Fazer barulho 14 aqui 14 aqui Conecta direitinho Tira o parafuso Tira também o rolamento Que eu esqueci ele aqui dentro Coloca ele aqui em cima da caixa Guardadinho Arranja uma estopa Pra limpar a mão Saiu o parafusinho Vamos fazer mais um Ah a porca tá presa lá dentro Olha Vou fazer mais um São dois Quatro Seis Seis parafusos Eu vou remover eles Vocês já viram como é Eu volto daqui a pouco Deixa eu tirar só mais um Pra vocês verem Vem na frente Conecta a máquina Se você não tem a máquina Você vai fazer um pouquinho de força Mas não tem essa aqui Porque eu tenho a máquina Que eu não faço força não Porque faço O sistema aqui é bruto Pedro Faz pausar aí Que eu vou terminar de tirar todos Mostra pra eles Os parafusos saíram São Seis parafusos Seis ruelas Aqui gente É que é a hora que você Chora e a mãe não vê Você joga aqui ó O desengripante Pega um martelo Dá uma pancada Pra ele descobrir Quem é que manda Ó Até saiu O outro Eu lutei tanto com ele Martelinho leve Viu gente Isso aqui não é Quarta porrada Pra arrebentar não A chave de fenda Estava aqui Vamos ver Essa daqui se dá Aqui ó Dá Você encaixa Nas cabecinhas Os parafusos Vai remover O cubo Saiu inteirinho Tá vendo Como eu falei Pra vocês Eu não vou trocar A graxa O ideal é você pegar Lavar Eu não vou trocar Justamente por causa Da graxa de teflon Que tá aí O disco Que a Toa Bel Mandou pra gente Nós vamos colocar aqui Já de uma vez Tá vendo Pausa aí Só pra eu tirar Essa bagunça Da bancada Pessoal Vamos aproveitar Que a gente Tá nessa situação Aqui Vamos supor Que você vai apertar Um estojo Desse aqui E ele quebra O processo É praticamente O mesmo Porque daqui Você bate ele Pra lá Pra ele sair Tá vendo Então às vezes Você não tá Justamente O que tá É diferente Um pouquinho Esse carro Já quebrou Três Já com a gente Aperta demais Acaba quebrando Hoje eu nem aperto Tanto Tá Então o estojo Você vai bater Ele vai sair Se você precisar De trocar Vamos conectar Isso lá Você nunca coloca O cubo Com essa parte Aqui pra baixo Coloca ele aqui E aqui ele tem Um retentor Se você não for Trocar o retentor Você não quer também Estragar o retentor Você coloca ele Porque a borracha Tá aqui Acaba estourando ela Vamos ver Aqui Mostra aqui O parafuso Pega nesses aqui Então Ele entra Caixa direitinho Procura Qual que é Beleza Vou colocar o seis Aqui Já volto Mostrar pra vocês Uma coisa Filma do lado De cá Pedro A gente que é metido Ficar usando Pneumática Pra tudo Primeiro você tem Que guiar As porquinhas Tá vendo Que se você não guia A porquinha Depois entra Tudo espanado Já coloquei A porquinha No lugarzinho Dela Aí pessoal Já apertei Os seis Parafusos Coloquei aqui Uma proteção No disco A gente não quer Estragar o disco A proteção É papelão mesmo Falei com vocês Pra não colocar Pra baixo Agora você pode pôr Você vai colocar Dentro do papel Lá Vamos cuidar Do rolamento O rolamento A gente vai fazer O que com ele Igual eu fiz no outro Aqui ninguém Pra ficar com dó De sujar a mão Não Ficar com dó De sujar a mão Você visca uma bosta O problema aqui Não é a quantidade De graxa Não que ela tenha Um lugar Pra ficar guardada O negócio É ficar sem graxa Que não pode Vem cá Pedro O que que eu fiz Aqui Olha lá Mostra lá dentro Esse é Militec Tá gente Olha lá Ele vai cair Dentro do rolamento Olha Na hora que a roda Estiver quente É a hora que o Militec Começa a trabalhar Coloquei Militec Nossa Vai Me tá igual Caldeirão de bruxa Isso aí Você põe tudo Ah eu põe Isso aqui é Bardal B12 Melhorador de viscosidade Do óleo Sempre fiz assim Nunca me aborreci Eu acho que Por isso que minhas Coisas duram muito Prevenção Então coloquei Bardal Militec Bardal é melhorador De viscosidade Militec é um condicionador De metais Eu não vou fazendo O rolamento de trás Justamente porque Fica muito difícil Acessá-lo Aí gente O rolamento já tá lá Coloca centralizado Direitinho Pra não estragar o retentor Vamos encaixar aqui Olhando Prontinho O rolamento Vem pra fora Vamos devolver o rolamento Lá pra dentro Tem que ficar lá Um pouco da graxa Veio também A gente recolhe ela Meleca né Mas é assim mesmo Pronto Agora Nós vamos pegar Aquela porca ali Pausa aí Pessoal Lembra que eu peguei O ponção Pra tirar essa porca Você nunca pode Bater no pequenininho Com o ponção Você tem que bater No grande Porque o pequenininho É onde você vai Pôr o parafusinho Você vai ter que Meter a mão Na graxa E sentir Você não pode estragar Esqueci de falar Pra vocês Vocês não podem estragar O lugar de passar O prafusinho Tá Então vamos lá Vamos colocar a porca É aqui que nós vamos fazer A regulagem Do rolamento Apertei tudo que deu Só com a chavinha De fenda Vocês viram O rolamento Se ele estiver Muito apertado Ele estraga Se ele estiver Muito frouxo Ele estraga também Como vocês viram Que eu só apertei Com a chavinha Eu nunca aperto Mais do que isso Eu venho com a chavinha E confiro Deu mais um apertinho Testa Não tem folga Tá Colocou De volta Você vai pegar A chave de fenda Procura Uma fenda Fina Até antes De você colocar É melhor você Já procurar Onde está Os dois pequenos Um pequeno Tá nesse rumo Aqui Logo perto Da chaveta O outro pequeno Tá aqui Logo Embaixo Então a gente Coloca aqui Philips Isso aqui É que vai segurar A regulagem A regulagem Que você fez Um rolamento Eu não aperto Mais do que isso Não Nunca me aborreci Com isso A mão escorregando Acho que esse foi O vídeo Que eu fiquei Mais sujo Pausa aí Que eu já acertei O buraquinho Aqui ó Eu já limpei Aqui com pano Pode limpar Mais um pouquinho Que limpeza Nunca é demais Tá Igual eu falei Para vocês Eu não troquei A graxa Justamente Porque ela é preta É uma graxa De teflon Que eu uso Isso aqui ó A gente vai colocar Um silicone aqui também Para fechar o cubo Justamente porque Você não quer Que passa água E terra Para dentro do cubo Porque água E terra A gente sabe Que não é bom Ali dentro Pode estragar tudo A areia Então se estiver Protegido assim Não tem risco A gente vai guiar Aqui os parafusos Certinho Você tem que entrar Certo Ela tem Aqui ó Não foi Vamos até a gente Acertar Vamos ver se entrou Não Voltar um Agora foi Deixa eu ver Primeiro você pesca Todos com a mão Vocês veem que não tem Nenhum tipo de mistério Não é nada de outro mundo Você não tem Ser nenhum gênio Para fazer o serviço Eu não entendo Por que que as vezes A gente paga E não tem uma mão de obra Bem feita Não atende o carro Da gente direito O dinheiro que as vezes Você gasta Levando em uma oficina Você pode juntar Comprar as peças De melhor qualidade Igual a Toyobel Mandou para mim Essas peças aí Se eu fosse pagar Uma mão de obra Dessa na rua No mínimo uns 300 reais Fiquei em casa hoje Deixei de gastar 300 reais São duas travas agora São aquelas travas Que a gente tirou A gente tem que colocar Justamente porque Elas seguram A ponta da almocinética No lugar dela Você vai usar Esse alicatinho O alicate de abrir trava Tem dois tipos De alicate desse Ou três Tem muitos Esse é para abrir Esse tipo de trava Tem um que ele tem Dois dentinhos Para abrir aquelas Travas com buraquinho Gente, mais fácil Do que isso aqui Não tem nenhum jeito Você pode pegar Empurrar Para cá um pouco A tulipa Pausa aí, Pedro Pronto Você vem aqui atrás O semi-eixo Joga ele o máximo Que você pode Para fora Põe ele para fora Pega um Atalhadeiro Ou um ponçãozinho Vem na trava Já caiu toda Caiu toda No lugar Ela que segura Para a gente O semi-eixo Aqui Está vendo Está tudo funcionando Não tem nada folgado Agora eu vou fazer O processo ao contrário Vou montar tudo Primeiro essa peça Daqui Acho que eu não preciso Mais mostrar para vocês Eu preciso Precisa, Pedro? Não, né? Pessoal Dá uma pausa aí Deixa eu colocar Essa lá atrás Aqui E a gente vai Montando rapidão A pinça No lugar dela Está tudo rodando Direitinho Fixei o espelho É um parafusinho 10 aqui Um parafusinho 10 embaixo A pinça São 2,17 Já lubrifiquei O eixo O eixo Que guia a pinça A pastilha Você vê que está Tudo funcionando Direitinho Pode tirar o excesso De graxa Tudo Wagner Com excesso Coloca direitinho Lá Está vendo? Certinho Agora pausa o vídeo Que eu vou limpar A pinça Que eu não limpei ainda Pessoal Esse apitinho Aqui Isso aqui Faz um apito Quando ele encosta No disco É porque está na hora De trocar A pastilha Porque ele fica Pitando Enchendo o saco Eu percebi Que no meu carro Aqui Ela gasta mais pastilha Do lado Do passageiro Ou seja Do lado direito E logicamente Do lado de dentro Porque está encostado No pistão Então eu coloco O silicone Aqui nessa pontinha E nessa pontinha Para encaixar lá Para justamente Aqui não fazer barulho Depois que eu encaixei Eu passo o silicone Aqui tudo Tá? Pausa aí Que eu vou encaixar Ela lá Que ela é mais chata Pronto gente Já encaixei A pastilha aqui Igual eu falei Para vocês O silicone preto Eu não procurei Ele está em algum lugar Na minha bagunça E dá para estar junto Com as coisas Que eu ia fazer Mas o Spike Dorme lá Eu acho que ele carregou Mas não tem problema Não Não é para ficar bonito Tem que ficar É bom Se fosse para ficar bonito A gente colocava ele No concurso Beleza Pisa encaixadinha Não vai ter barulho Eu tenho certeza É isso aí gente Agora é só apertar O parafuso 14 embaixo O de cima E pôr a roda Coisa mais simples Que tem Tá bom? Até mais Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Não que o Gabriel Vai ficar bravo Vai lá E aí só para vocês verem Você tem que deixar o carro Pelo menos umas duas horas Quietinho Tá? Aperta aí Pedro Bomba Gostou? Beleza Tá vendo aí gente Agora não vai ter barulho Disco novo Pastilha nova Tá? Se vocês precisarem Do telefone de contato Da Toyobel Especialista em peças Mitsubishi e Toyota Da linha de picapes Eu vou colocar para vocês O número do telefone No final aí Ó Ainda faltou a tampinha daqui Faltou não O Wagner põe agora E agora ele põe a roda Pronto Até o próximo vídeo E agora ele põe a roda